Fala galerinha, beleza? Hoje aqui na área trazendo mais um vídeo do canal, hoje é dia de falarmos aqui do mago gélido, o Frostmage, um DPS bem interessante, com deslocamento bem facilitado, tu consegue fazer muita coisa da tua rotação em movimento, principalmente a parte de procs, quando eles acontecem, apesar do grosso do que tu precisa conjurar ser a maior parte do que tu faz ao longo do tempo, tu consegue ter boas janelas para conseguir se movimentar e tu tem recursos para fazer isso, sem precisar interromper drasticamente a tua rotação. Ele tem um bom burst, tem um excelente burst usando cooldowns, mas ele acaba sendo bem dependente desses cooldowns e dos seus procs que movimentam a mecânica, fazendo com que quando os procs não aconteçam, o teu DPS sofra bastante. Então, tendo dito isso, vamos começar como sempre pelos atributos, principal aqui intelecto, quanto mais melhor, mais tu bate, simples assim. Atributos secundários, gente, crítico é o teu principal até tu chegar em 33.34%, por quê? Por causa de uma habilidade nossa aqui chamada Shatter, esse cara passivo aqui, que faz um multiplicador para o nosso dano aí contra alvos que estejam congelados, boa parte da temática da nossa classe gira em torno de causar dano como se o alvo estivesse congelado ou se ele efetivamente estiver. Então, o nosso crítico é extremamente potencializado para isso. Por que existe esse limite, gente? Porque a partir daí, tu tira mais proveito focando no teu próximo atributo, que é aceleração. A gente também precisa de aceleração, porque a gente conjura Frostbolt pra caramba na nossa rotação. Ele é o que troca tudo. Então, a partir desse ponto limite aí, vale a pena tu começar a focar em aceleração, para tu não negligenciar ela também. Então, esses dois são os nossos atributos principais de habilidades aqui, gente, que nós ganhamos por escolher Gélido. Primeira habilidade aqui, Frostbolt, né? Habilidade conjurada, que causa dano contra o inimigo. É basicamente o que a gente faz boa parte do tempo. A gente fica conjurando Frostbolt. Então, esse é o nosso feijão com arroz. Depois, gente, nós temos aqui o Ice Lance, que é uma habilidade instantânea. Causa um dano contra o alvo. E, se o alvo estiver congelado, causa o triplo de dano. Então, é como a gente quer utilizar esse cara aqui, sempre que o alvo estiver congelado, ou que tu possa tratar ele como congelado. O que que faz isso acontecer? Essa nossa habilidadezinha passiva aqui, chamado Fienders of Frost. Então, o Frostbolt tem 15% de chance, e a tua Frozen Orb tem 10% de chance de te ativar esse efeito do Fienders of Frost, que faz com que o teu próximo Ice Lance cause dano no alvo como se ele estivesse congelado. Então, isso aqui é toda mágica, gente. Nosso Frostbolt é o único alvo que ativa isso. E o nosso Frozen Orb aqui, já vamos cobrir ela também. Essa habilidade que fica disparando vários efeitos aí, enquanto ela traça o seu trajeto de efeito, atinge até 8 inimigos e tem 10% então de chance de te trocar esse efeito, sendo que o primeiro dano sempre vai te trocar um Fienders of Frost. Então, esse cara aqui é bem interessante pra tu abrir a luta, mesmo contra um único alvo, porque ele já vai forçar um proc do teu primeiro Fienders of Frost pra fazer a coisa começar a andar. Outra habilidade nossa aqui é o Flurry, também é uma habilidade contra o inimigo. Tu sempre vai usar esse cara aqui sob o efeito de uma outra habilidade passiva, que é o Brain Freeze. Nosso Frostbolt tem 30% de chance de fazer o nosso próximo Flurry. Tem instantâneo e dá 50% de dano aí e também colocar o efeito que trata o alvo como se estivesse congelado. Então, basicamente a gente tem duas habilidades aqui que são instantâneas e que a gente só usa sobre o Proxy. A Excelência com Fienders of Frost e Flurry com Brain Freeze. Frostbolt um único alvo, Frozen Orve aqui em múltiplos alvos. Também temos um Elemental de Água, que pode ficar causando dano contra o inimigo, mas a gente, como vamos ver nos talentos aí, acaba sacrificando o uso dele pra causar mais dano. Outras habilidades que temos aqui, gente. Blizzard, área de efeito e localizado pra causar dano em área. Cold Snap, reset o cooldown aí de diversas habilidades defensivas nossas. Coin of Cold, dano de gelo na nossa frente, canalizado. Ice Vans, nosso poderoso cooldown supremo de DPS. 30% de aceleração quando a gente usa esse cara aqui. Fantástico combado aí com o nosso Time Warp, que é uma das principais utilidades aqui do mago, né? Que é mais 30% de aceleração para todo o grupo, não só pra nós. Então isso aqui é fantástico de bônus pro teu grupo todo e também pra ti, combinado com esse cara. Aqui tu vira uma metralhadora de Frostbolt, gente. Também temos aqui o Mirror Image, que te duplica aí, fazendo tuas imagens aí, causarem o mesmo dano que tu tá causando. Então é bacana aí pra ajudar no DPS, mais um cooldown. E aí, gente, nós temos diversas habilidades aí de defesa e de auxílio pro nosso grupo. A gente tem Alter Time, que troca a gente de uma posição pré-determinada, pra escapar de um efeito no chão. A gente tem o Blink, que nos projeta pra frente. A gente tem o Ice Barrier, que é proteção contra dano. A gente tem o Ice Block, que é imunidade contra dano, invisibilidade. A gente conjuga comida. A gente tem teletransporte, portais pra diversas capitais. Então temos muitas habilidades aí que podem ser usadas pra ajudar o grupo. Deem uma boa olhadinha nelas antes de iniciar a jogatina com o mago de vocês, tá? Vamos entrar aqui agora nos talentos, gente. No nível 15, o melhor é o central. Tu sacrifica o teu elemental de água pra causar mais dano. Esse cara aqui vale mais a pena. Nível 25, o deslocamento e afins. Escolha o que quiserem. Nível 30, gente. Tem três opções boas aqui. Se tu tiver outro mago gélido no grupo, tu quer pegar a Focus Magic pra vocês se trocarem o bônus desse cara. Vocês gritam pra caramba e vocês ficam se trocando o bônus o tempo todo. É o único cenário onde isso aqui faz sentido. Fora isso, tu vai pegar a Runa of Power se tu conseguir ficar parado em cima da runa pra tirar o proveito dela. Se tu tiver muito deslocamento pra fazer na luta, vai ser mais interessante o Encantars Flow que trabalha sozinho, fica ciclando um bônus de dano aí. É uma coisa menos pra tu fazer, mas dá menos DPS. Nível 35, o melhor é o central. Não tem muito o que inventar aqui. Nível 40, é... Trau de control e afins. Escolha o que quiserem. Nível 45, o central contra um único alvo. E o primeiro contra múltiplos. E esse cara aqui é bem representativo em basmorras míticas mais. Então se tu quiser dar um bom dano em área, esse cara aqui faz muita diferença. Nível 50, o melhor é o primeiro mais bônus aí pro nosso Ice Banks. Esse cara aqui, outro ponto dele é que ele tem os talentos meio travados, né gente? Chegando a opção de bater mais focado em um alvo e múltiplos alvos aqui no nível 45. E a linha do nível 30, tu basicamente não tem muita escolha aqui. Falando agora de rotação, gente. O que a gente faz com esse mago? Não tem muita história pra inventar. Tu vai chegar, vai colocar tua runa no chão se tu pegou. Tu já vai estourar todos os teus cooldowns aí. Então, Mirror Image, Ice Vans e Time Warp se já for a hora de usar. Normalmente luta de masmorra é. Luta de raid, confere que o teu raid líder é a melhor hora de usar. Estourou tudo, tu já vai largar o teu primeiro Frozen Orb contra o inimigo, mesmo sendo um alvo só. Porque lembra que ele já proca o teu Fingers of Frost. E aí, gente, tu quer metralhar Frost Bolt. E tu só para de metralhar Frost Bolt quando, em primeiro lugar, vier um Fingers of Frost. E aí tu vai usar o Ice Lance. Fingers of Frost é esse carinha aqui. E em segundo lugar, quando vier aqui um Brain Freeze. E aí tu vai usar o teu Flurry. Lembrando que toda vez que tu usa um Flurry, tu quer imediatamente seguir um Ice Lance, porque ele deixa o bônus lá onde tu trata o inimigo como congelado. Então, a tua prioridade é sempre usar primeiro Ice Lance, até porque ele acumula duas cargas. Usou Ice Lance, vai pro Brain Freeze. Depois do Brain Freeze, sempre larga um Ice Lance junto. E aí volta a metralhar Frost Bolt. Ficou disponível algum dos teus outros cooldowns que tu usa, sim, de ficar. E segue na tua metralhadora, gente. Nesse meio tempo, então, esses procs aqui nós são instantâneos. Então, tu pode se mexer. Tu tem Blink também, que não te atrapalha muito na tua jogabilidade. Então, vamos fazer aqui uma demonstração pra vocês verem. Então, vamos colocar aqui a nossa runa no chão. Vamos estourar aqui todos os nossos cooldowns. Inclusive aqui o da Covenant. Já larga a primeira... Ó, o primeiro Ice Lance já vem com a Frozen Orb. Começamos a metralhar, ó. Ice Lance, Brain Freeze, Ice Lance. Metralha Frost Bolt, Ice Lance. Metralha Frost Bolt, Ice Lance. Brain Freeze, Ice Lance. Metralha Frost Bolt. Ó, Brain Freeze, Ice Lance logo depois. Lembrando que o Ice Lance ativa a nossa maestria que fica pipocando aqui em cima, tá? Então, sobre o efeito aqui dos nossos bônus de aceleração, é muito frenético metralhar o teu Frost Bolt e vai procar pra caramba. Só que quando termina os teus bônus de aceleração, ó, a coisa fica bem mais devagar. Então, é por isso que a gente fala que esse cara é bem dependente dos cooldowns dele. A coisa fica bem mais devagar, ó. Tu consegue usar o teu Frozen Orb de novo pra forçar um Ice Lance, né? Ó, ficou disponível o teu Rune of Power aí de novo. Tu já quer colocar ela no chão e tirar proveito dela. E é basicamente isso, gente. Tu nunca vai usar esses caras aqui, a não ser que seja via proc, porque não vale a pena. Tu perde muito DPS pra fazer isso. Fora dessa janela, o que tu tem pra fazer? Metralhar Frost Bolt. Se for numa situação em área, gente, o teu Frozen Orb, tu já tá usando ele normalmente na tua rotação, mas tu adiciona aí também uma Blizzard na jogada, sempre sobre o efeito aí, sempre deixar a galera sobre o efeito dela. Se tu tiver o talento aqui do nível 45, vai te ajudar bastante, porque o teu Frozen Orb faz a tua Blizzard ficar bem mais forte. E se tu conseguir ficar próximo do inimigo, tu tem mais o Cone of Cold pra tirar proveito, que também é um dono interessante que tu pode incluir na tua rotação. Fora isso, gente, não tem como ficar mais fácil jogar de mago, beleza? Dúvidas que possam ter ficado, deixa aí embaixo nos comentários, se inscreve no canal se não tá inscrito, deixa o teu gostei, segue no Facebook e no Insta, se inscreve no meu canal de investimentos, tudo isso é de graça, ajuda nós pra caramba a ter esse aqui pro canal, tá? Quando eu dou apoio extra, virar membro, ajuda a gente ao quadrado, aí tu também ganha acesso antecipado aos vídeos e acesso a vídeos exclusivos. Essa é a Gamer, sai do State Info, pregamos em todo o Brasil. Não é, gente? Um forte abraço.